Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, chegou uma atualização aí para mais um dispositivo aí, pessoal, de patch de segurança da linha A. Então, pra mentira, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Entra no meu canal do Telegram, tá na descrição do vídeo. Lá na descrição do nosso canal do Telegram tem o nosso grupo aí, pessoal, do Samsung Members. Entram aí, sejam todos bem-vindos. E, galera, finalmente chegou uma atualização para o Galaxy A35, inclusive. Tem vídeo aqui no canal que eu postei ontem, no dia 1º de agosto. Mostrando aí um meio de uso aí que eu tô com esse dispositivo. Se você tiver interesse em assistir esse conteúdo, ou até mesmo puder assistir lá para poder aumentar o engajamento e tal, e ajudar o nosso trabalho, vou deixar aqui em cima nos cards o link para vocês aí, beleza? E aqui, galera, você pode estar conferindo aqui, ó. A estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada, a segurança do dispositivo foi aprimorada. É um patch ZTO, como você pode estar observando, pesando 281,12 MB. Nível do patch de segurança, 1º de julho de 2024. E, também, é claro, binário 3. Porque eu falei para vocês que a gente está mudando o binário, pessoal, de binário 2 para binário 3. Beleza? A gente vai estar instalando aqui agora. E bora lá para poder fazer a instalação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, acabei de atualizar aqui o meu Galaxy A35, aqui você pode ver que já estou com um patch de segurança, 1º de julho de 2024, e aqui você pode ver que realmente ele mudou o binário, que foi pro binário 3. Bom, não tem como eu mostrar pra vocês aqui o binário, porque ele tá usando o binário 2, só que ele mudou pro 3. Como é a primeira atualização que eu instalo no Galaxy A35, no caso a segunda né pessoal, porque eu instalei o de maio, só que aí eu formatei. Resumindo aqui, eu me achando que era meu celular, com o binário Wi-Fi, só que era meu Wi-Fi mesmo, tava com problema, enfim, eu tive que formatar. Aí eu acabei perdendo o histórico de patch de segurança de maio, que a gente instalou de estabilidade, então a gente recebeu aqui outro patch de estabilidade, só que aí era o binário 2, e agora a gente tá aqui com o binário 3. Beleza? Então basicamente é isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa aqui embaixo nos comentários se melhorou ou piorou, tá a mesma coisa. Claro que depois eu vou fazer um vídeo aí aí pessoal, depois de passar uns 5 dias aí eu faço um vídeo passando minhas primeiras impressões, se melhorou ou piorou, tá a mesma coisa, já que é um patch de estabilidade. Eu faço um vídeo aqui no canal do Droid sempre pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen, eu fui.